MQE, MQE, família, daqui falo o Jota Privado. Atenção, eu o Jota Privado. PGR apresenta a gravação de conversa de Joel Leonardo, presidente do Tribunal Supremo, planeando extorsão ao antigo ministro. O mesmo arquitetou tudo com o primo de Tomás. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai jular você, maniga. Isso é a própria bomba. Isso é a própria bomba. Está a entender? Segundo escreva aqui o site Clube Kappa. É isto mesmo. PGR apresenta a gravação de conversa de Joel Leonardo, que é o presidente do Tribunal Supremo, planeando extorsão ao antigo ministro. Está a entender? E o mesmo arquitetou tudo com o primo de Tomás. Ai, minha avóida. Ai, minha avóida. Vou calar a boca, ok? Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internam, nós, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem os vídeos, comentem que é muito essencial. Deixa aquele like, deixa deslike se eu não curtir, comente bastante, que é muito importante mesmo, mano. Comente bastante, é sério. E, ó, cria a sua própria opinião que é muito essencial, ok? Siga meu Instagram, siga meu TikTok que é muito importante. Então, sem mais boas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Olha aqui, ó, durante uma asseriação, ou acariação, realizada nesta quarta-feira, dia 11, em Luanda, a Procuradoria-Geral da República apresentou pela primeira vez uma gravação em áudio de uma conversa telefônica entre o presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, e o sobrinho major Silvano, Antônio Manuel, em que, segundo, reporta sobre a operação que visava extorquir 6 milhões de dólares ao antigo ministro de transportes, Augusto da Silva Tomás, em troca da liberdade, né? E a conduzida por um magistrado do DINAP, José Domingos Henrique Lino. A acariação, segundo fontes do Clube Capa, teve propósito de confrontar todos os implicados no processo NUP 7898-2023 do DINAP relacionado à rede de extorsão do Tribunal Supremo que, em dezembro de 2022, chantageou Augusto Tomás. Foram convocadas para esta acariação o major Silvano Antônio Manuel Arguido e sobrinho de Joel Leonardo, o ex-ministro Augusto da Silva Tomás, a vítima e a esposa Delfina Comandala, dois guardas do condomínio atlântico onde a vítima vive, em um antigo diretor do gabinete de Tomás, o advogado e o professor universitário Augusto Trindade. Estiveram também seis advogados que fazem a defesa dos implicados. Desde os interrogatórios realizados em datas anteriores, o major Silvano Antônio Manuel vinha negando ter ido à residência de Augusto Tomás em dezembro de 2022 para transmitir a mensagem do seu tio, Joel Leonardo, de que o antigo governante deveria providenciar o equivalente de 6 milhões de dólares. Caso contrário, regressaria para a prisão. Na manhã de quarta-feira, dia 11, o major Silvano Antônio Manuel, que se encontra detido na comarca de Viana desde fevereiro, foi levado à direção do DINIAP, no bairro Vila Alice, para um frente-a-frente com todos os protagonistas deste processo. Assim, que chegou na sala de audiência, o procurador José Lino convidou-o a tirar a máscara, perguntando aos guardas de Augusto Tomás se o conheciam. Estes foram perpetórios em afirmar que era o elemento que, no passado mês de dezembro, esteve no condomínio do seu patrão. Questionado pelo procurador, se conhecia os mencionados guardas, o major Silvano Manuel, mediante as evidências descritas pelos dois guardas, acabou dizendo que um dos elementos era a pessoa que fotografou quando foi ao condomínio Atlântico. O procurador perguntou-lhe também o que foi fazer naquele condomínio, e este admitiu que foi ter com Augusto Tomás, para de seguida ter ficado em silêncio quando indagado se ia amando de quem. Esta foi a primeira vez que este sobrino de João Leonardo admitiu que esteve em dezembro de 2022 no condomínio de Augusto Tomás, embora se tenha recusado revelar o nome da pessoa que confiou-lhe esta missão. Prosseguindo a acariação, o procurador José Lino apontou o dedo a um outro homem, perguntando a Silvano Manuel se conhecia. O homem apontado era o jurista Augusto Trindade, que é primo e antigo diretor do gabinete de Augusto Tomás do Ministério dos Transportes. Igualmente, professor universitário, o jurista Augusto Trindade, é citado nos autos como a pessoa que forneceu as coordenadas da residência de Augusto Tomás à rede de João Leonardo. Ao serem indagados, tanto Silvano Manuel como Augusto Trindade negaram categoricamente que alguma vez se conheceram. Silvano Manuel respondeu, inclusive, que nunca ouviu falar do nome deste primo de Augusto Tomás. Face à negação dos dois, o procurador José Lino pediu um minuto para poder abrir o seu laptop. Apertou no botão, pondo todos a ouvirem o áudio. Voltou a perguntar ao major Silvano se reconhecia a voz que todos estavam a ouvir. O major Silvano Manuel ficou com o ar da pessoa congelada. O áudio era a conversa telefônica entre Silvano Manuel e Augusto Trindade, em que o segundo dava as coordenadas do condomínio onde mora Augusto Tomás e instruía como deveria abordar a vítima sobre a questão dos seis milhões de dólares. Em cabulado, o major Silvano Manuel disse ao procurador que não reconhecia as vozes do áudio. De forma paciente, o procurador José Lino voltou a apertar na tecla do seu laptop para abrir um outro áudio e dirigiu-se novamente ao major, perguntando se reconhecia a voz do novo áudio. Silvano confirmou que sim, o novo áudio era a gravação de uma conversa telefônica entre Silvano Manuel e o seu tio João Leonardo. Silvano dava relatório ao tio, dizendo que já tinha a solução. Na gravação, o major perguntava ao tio se encontrava o mesmo no tribunal ou em casa. O procurador voltou a perguntar ao major Silvano, dizendo-lhe, agora diz que não, prometendo por mais outra gravação. Em cabulado, Silvano Manuel admitiu que era a sua voz, mas ressalvando que não sabia quando o diálogo aconteceu. E o procurador fez lembrar a Silvano que a sua residência foi alvo de buscas e apreensão e que durante a operação foram confiscados documentos, inclusive o seu telefone foi confiscado pela PGR. Silvano Manuel respondeu que sim, que estava ciente da operação. Diante das gravações e de provas documentais, o sobrinho do João Leonardo admitiu que esteve em casa de Augusto Tomás, em dezembro passado, e que horas antes abordou sobre a operação com o antigo diretor do gabinete de Augusto Tomás, que é o Trindade. Nesta acariação ficou patente da existência de um complô instalado no Tribunal Supremo, que faz tráfico de sentenças, o que tem o próprio juiz João Leonardo como líder. O antigo diretor do gabinete de Augusto Tomás, tal como o major Silvano Manuel, na qualidade de cobrador dos valores. Todos eles já foram constituídos argüidos, excepto o juiz João Leonardo por gozar de imunidades. Encarcerado desde setembro de 2018, num processo de corrupção conduzido pelo juiz João Leonardo, o antigo ministro dos transportes, deveria ser colocado em liberdade condicional em abril de 2022, mas tal não aconteceu porque o mesmo estava a ser condicionado a pagar um elevado suborno em troca da sua liberdade. Tomás rejeitou dar a quantia monetária que lhe estava a ser exigida e, como resultado, o Tribunal Supremo manteve-lhe encarcerado, mesmo quando já tinha cumprido a metade da pena. Em dezembro de 2022, quando Silvano Manuel foi à casa de Augusto Tomás para dizer-lhe que tinha uma mensagem de João Leonardo de que deveria desembolsar 6 milhões de dólares para não ter que voltar na prisão, o antigo ministro dos transportes telefonou para o primo Augusto Trindade, longe de saber que fazia parte da rede de extorsão de João Leonardo. Neste dia, o jurista Augusto Trindade e o antigo ministro Augusto Tomás falaram primeiro ao telefone sobre o que se estava a passar e que uma equipa do Tribunal Supremo teria ido ao condomínio do antigo homem dos transportes. Segundo a Proclube Capa, o jurista Augusto Trindade disse ao primo Augusto Tomás que fez contatos e que lhe confirmaram que o grupo que apareceu no condomínio era o mesmo funcionário do Tribunal Supremo. Disse ainda ao ex-ministro que depois falaria com ele pessoalmente. Posto em casa deste, Augusto Trindade reuniu-se com Augusto da Silva Tomás aconselhando a entregar a quantia monetária que João Leonardo exigia, se não venerando o juiz, o presidente do Tribunal Supremo iria fazer outro despacho para que o ministro dos transportes voltasse à cadeia. com as contas bancárias bloqueadas e aterrorizado com a ideia de que voltaria para a prisão caso não pagasse a quantia exigida por João Leonardo. O ex-dirigente do MPLA disse ao primo que iria acionar as autoridades competentes. Tomás saiu de casa e foi ter com o ex-governador de Malange, Norberto Fernando dos Santos, com o atacanauas, e com o assessor presidencial de nome Isaac Maria dos Anjos, que são os seus vizinhos, e colocou-os o corrente de que estava a ser chantageado por uma rede controlada pelo presidente do Tribunal Supremo. Este, por sua vez, levaram o assunto para o conhecimento do presidente da República. Convocado no palácio presencial para prestar esclarecimento sobre esta grave denúncia, o juiz João Leonardo declarou-se inocente. No dia seguinte da convocatória, João Leonardo foi interceptado ao orientar o sobrinho para sair do país via terrestre, mas já irá tarde. O sobrinho foi apanhado no dia 1 de fevereiro, na província de Benguela, quando seguia por esta postrada para a vizinha Namíbia. Ao tomar conhecimento da detenção do sobrinho, Silvano Manuel, o juiz presidente João Leonardo produziu às pressas um despacho, né, seis do Conselho Superior da Magistratura Judicial, 2023, alegando que tomou conhecimento do ato do sobrinho e que o suspenderia das funções de integrante da sua escolta. A fonte, né, como é que fala? Aia, clubek.net. Epa, é basicamente isso, mano. É lamentável. Isso ainda é um filme, mano, que tem muita história para se contar, né, família? É basicamente isso. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comentem, porque você tem uma notícia. Você tem que saber se vai para nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família net, a família é de louco, a família é descrata, todos continuam. Os nossos contatos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, que é essa opinião que é muito importante. É tão bom, é tão bom, é tão bom, é até o próximo vídeo, é mais TV. A TV que chega até você. A TV que não bajula você, manego.